Faça isso e nunca mais seja pobre, por Bruce Lipton, ele diz, 95% das nossas vidas vem dos programas sobre como devemos viver que criamos nos primeiros 7 anos de vida. É por isso que pessoas pobres continuam pobres e pessoas ricas continuam ricas. O filme Matrix não é uma ficção científica, é um documentário, isso é um fato. Os primeiros 7 anos de cada ser humano são um download, é uma hipnose. O cérebro de uma criança com menos de 7 anos está em uma frequência vibracional baixa. Quando você coloca fios na cabeça de uma pessoa e você lê em um eletroencefalograma, você consegue ler a atividade cerebral. E uma criança com menos de 7 anos tem uma vibração menor do que a sua consciência. É chamado de teta. Teta é a imaginação. Esse é o motivo pelo qual as crianças fazem festa de chá com torta de lama, mas para elas é algo real. Uma criança anda em uma vassoura, mas para ela é um cavalo. Isso é teta, uma imaginação. Teta também é hipnose. E a ideia é a seguinte. Antes de você se tornar consciente, se você não tiver nenhum programa, você vai estar consciente de quê? Então, a natureza utiliza esses 7 primeiros anos para aprender quais programas ela precisa para viver nesse planeta. E você deve pensar. Como conseguir um desses programas? Teta é a hipnose. Você simplesmente observa, você observa seus pais, seus irmãos e sua comunidade porque você precisa aprender certas regras. Quantas centenas de milhares de regras existem? Pense nisso. Quantas regras você precisa aprender para se tornar um membro funcional da sua família ou da sua comunidade? Essas regras são ensinadas aos bebês. Mas eu digo, você não precisa. Nos sete primeiros anos, eles apenas observam e fazem o download dessas informações. Existe um livro muito famoso, Pai Rico e Pai Pobre, que diz basicamente que se você viesse de uma família pobre e você lutasse durante toda a sua vida tentando se tornar rico, você teria mais dificuldade em ter êxito. Mas, por outro lado, se você viesse de uma família rica, você poderia ser estúpido a vida inteira e ainda assim conseguiria. Não pelo que você estava pensando, mas por causa de um comportamento inconsciente que foi adquirido de famílias ricas desde a infância. Isso é inconsciente. Então, eles estão seguindo o rumo certo, mas de forma inconsciente. Isso acontece da mesma forma com pessoas pobres. Pessoas pobres têm crenças de família. Coisas como, você não vai conseguir. A vida é uma eterna luta. As coisas são muito difíceis. Quem você pensa que é? Então, se esse é o programa que você possui 95% do tempo, você vai se auto-sabotar. E esse é o motivo pelo qual pessoas pobres continuam pobres e pessoas ricas continuam ricas. Porque elas foram programadas. 95% de nossas vidas vêm desses programas da nossa mente subconsciente. Todos os dias, em apenas 5% de suas vidas, você está usando a mente consciente que é criativa. 5%. Então, sua vida está sendo vivida sem você sequer saber que está vivendo a sua vida? Exatamente. E você não percebe porque está no subconsciente. Os jesuítas, há mais de 400 anos, já sabiam disso. Pois eles diziam, me dê uma criança de até 7 anos e te mostro um homem que ela vai se tornar. Eles sabiam que esses primeiros 7 anos de vida eram um período de programação. E que 95% das suas vidas seria o resultado desses programas que fazem parte da sua mente subconsciente. O subconsciente é o modo piloto automático do seu cérebro, porque você está acostumado a fazer certas coisas repetidas vezes. E quando a sua mente consciente está ocupada, o modo piloto automático entra em ação. A questão é, que quando a mente consciente está ocupada, ela não está prestando atenção. Agora você deve estar se perguntando, como eu faço para reprogramar o meu subconsciente? Bom, o primeiro passo é reconhecer em qual área da sua vida você tem mais dificuldades. Então você não tem que tentar descobrir e ficar pensando sobre o que aconteceu anteriormente. Observe a sua vida agora, as coisas que você gosta que vem para a sua vida. Vem por causa do programa que dá suporte a isso. Você não precisa ir no psiquiatra ou coisa relacionada à psicologia. Você só precisa olhar para a sua vida e dizer, onde estou lutando? Porque onde quer que você esteja lutando, inevitavelmente se trata de um programa subconsciente, que não suporta esses resultados que você está tentando alcançar. O segundo passo é inserir novos programas em sua mente subconsciente. Veja, eu tenho duas vidas diferentes durante esse tempo que eu tenho aqui. A primeira é antes de colocar esse conhecimento em prática. E a segunda é depois de colocar os conhecimentos em prática. Eu uso essa expressão. Colocar em prática. Por quê? Porque eu posso ter conhecimento acadêmico, mas se não colocar em prática, não vai mudar nada em minha vida. As pessoas leem livros de autoajuda e eu pergunto a elas. Você adquiriu muito conhecimento com esse livro, mas a sua vida mudou? E a maioria das pessoas respondem, não. Então aqui está a diferença. A mente consciente é criativa e pode aprender de diversas formas, seja lendo um livro de autoajuda, assistindo uma palestra ou vendo esse vídeo. Então a mente consciente vai ter uma maior compreensão. Mas a mente subconsciente não aprende desse jeito. Ela aprende basicamente através de duas maneiras. Hipnose, que ocorre durante os primeiros sete anos de vida. Mas após essa idade, como que você instala um programa em sua mente? Repetição. Prática. Que é a segunda forma. Você quer dirigir um carro? Você não aprende apenas entrando e colocando a chave na ignição. Você tem que praticar dirigir o carro. Você quer aprender o alfabeto? Quantas vezes é necessário repeti-lo de A a Z? É preciso repetir várias vezes, até memorizá-lo completamente. E uma vez memorizado de forma completa, não é necessário memorizar novamente. Então existem duas fases. A hipnose e a repetição. Eu gosto da segunda porque existe uma frase famosa que diz Finja até conseguir. Ou seja, se você não é uma pessoa feliz, eu digo Quer ser uma pessoa feliz? Então repita o tempo todo. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Através da repetição, você está falando com o subconsciente E o seu subconsciente capta a mensagem. Eu estou feliz. E 95% da sua vida é resultado da sua mente subconsciente. Então vai chegar a um ponto em que o subconsciente vai absorver a ideia. Eu estou feliz. Até que você não precise dizer novamente. Será automático. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas fazem afirmações positivas E os diários da gratidão diariamente? Exatamente. É a repetição. Esse é o grande segredo disso. Colocar um recadinho na geladeira é mais como uma sugestão. Não é repetição. Então isso não funciona tão bem. Repetição é um hábito. Você precisa criar hábitos. Então você tem que fazer algo religiosamente em sentido de repetir, repetir e repetir para fazer funcionar.